Boa tarde pessoal, hoje um dia muito especial para nós, estamos fazendo uma visita a um cliente que comprou essas vacas quando novilhas E agora nós estamos visitando para vê-las paridas aqui na fazenda dele Primeiramente o manejo dele é excepcional, fiz emborrachado, limpeza, impressionante E as vacas estão voando de produzir Olha que gadão A gente fica feliz demais de ver o cliente comprar um grupo de novilhas, comprou 50 novilhas E a gente visitar e o gato está sendo bem cuidado dessa maneira Está de parabéns demais, a gente fica feliz demais Muito bom